Cantar todos os dias. Primeiro de tudo, ele já tem que estar cantando, pra cantar todos os dias. E segundo, o seu trincaferro, ele precisa estar fogoso. Mas pra gente conseguir fazer o trincaferro ficar fogoso e já estar cantando, a gente precisa condicionar o pássaro. O que é isso que eu quero dizer? J.H. não entendo esse negócio que você fala de condicionar. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, eu tenho que receber meu trincaferro bem. Tem muita gente que tem um trincaferro e não sabe tratar o bicho. Às vezes deixa o bicho preso dentro de casa, com aquela movimentação muito de perto, o trincaferro não consegue abrir o canto. Outra coisa muito importante é a questão de você morar numa casa muito apertada. casa apertada, gente andando pra tudo quanto é lugar. O pássaro, ele também não consegue, entendeu? A qualidade de vida que ele precisa. Então vamos lá. Tirei o trincaferro pra fora, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vou usar o Labcom? Não, Labcom não, porque seria a mesma coisa, né? J.H. não. Eu vou dar o Avitrim Complexo Vitamínico. Tá aí, pessoal. Esse medicamento é pro pássaro que tá saindo agora de dentro de casa. Talvez você tá assistindo esse vídeo agora, na hora do almoço, e você tá começando a tirar seu trincaferro pro lado de fora de casa. E aí você começou a bater prego ali, bater prego lá, e você viu que tá dando certo. Você e milhares de pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, é, você mesmo, que tá com essa dificuldade de trincaferro, que só canta dentro de casa, eu quero ensinar você, é, você que tá aí me vendo agora, a botar seu trincaferro pra cantar todo dia. E o trincaferro, é legal, ele tá sempre virado de manhã pro lado do nascer do sol. É importantíssimo o trincaferro, ele ficar virado pro lado do nascer do sol. Por quê? Por quê? Porque o pássaro, ele tem uma coisa, entendeu? Que não tem como explicar pra vocês. Mas isso é uma das coisas mais importantes que eu percebi nesses anos. O trincaferro, ele gosta de ver o nascer do sol. Ele não é do sol, mas ele precisa dessas primeiras luzes, desses primeiros raios pra ficar fogoso. Nunca pendure trincaferro por prego, pendure por gancho. Você vai ver que seu trincaferro rende muito mais. E o trincaferro não para de cantar. Depois você escreve aqui no comentário, se quando você tirou o passarinho do prego, e passou a colocar no gancho, se ele cantou mais ou não. Você comenta aí embaixo, só pra nós tirar uma onda. Outra coisa muito importante, que pro trincaferro cantar todo dia, ele precisa estar no alto. Por quê? Do baixo ele não vai escutar muito bem. Mas do alto, ele escuta as ondas e os cantos de outros trincaferros que talvez estejam mais longe. Isso vai gerar um equilíbrio, vai gerar a fibra, vai gerar aí o feromônio masculino no pássaro. O feromônio animal. Dele querer defender o território dele. Isso acontece muito. Agora, quando eu tenho dois trincaferros dentro de casa, fica aquela palhaçada. Um olha o outro, um passa na cara do outro. Um vai limpar a gaiola, o outro tá do lado. Eu fico botando meus próprios passarinhos pra cantar um de cara com o outro. Aí eu não consigo mesmo. Me desculpe, eu não posso te ajudar. Mas quando você é uma pessoa que você tem visão, você vai ver que trincaferro pelo prévio, pendurado no baixo, ele não canta de jeito nenhum. É difícil. A não ser que ele esteja manso. A não ser que ele esteja fibrado. A não ser que ele já esteja tempão com você. Mas pro cara que tá começando agora, pra você que tá assistindo o vídeo agora, que pegou o primeiro trincaferro, que tá indignado. Conheço você. Eu olho pra você aí, eu tô vendo que você tá indignado. O bicho terminou a muda, terminou a muda de bico e não abre o canto. Porque ninguém contou pra você que esse trincaferro é pro ano que vem. Ele não é pra agora. Então, pro meu trincaferro cantar todo dia, eu tenho que dar tenebro molitor, eu tenho que dar besouro, eu tenho que dar minhoca, eu tenho que dar tanajura, eu tenho que dar cupim, eu tenho que dar a larva do tenebro, eu tenho que dar o que tiver. Nesses períodos que ele está cantando. E lembre-se de uma coisa, os trincaferros, quando eles estão no período de reprodução, que é do mês de setembro até o mês de dezembro, no final de dezembro acaba a primavera, é muito importante que a alimentação desses pássaros sejam vastas e não sejam complicadas. Não procure coisas incríveis pra fazer, faça as coisas mais simples, dê ao seu trincaferro o final da tarde maravilhoso, com um banho de banheira, com um passeio, quem sabe de frente pra rua, pendurado pelo alto. Aí seu trincaferro canta muito, você sabe por quê? O contato se abriu e você está distante observando o seu pássaro. Isso dá certo, eu uso direto com os meus, pode parecer que você não vai conseguir, mas ó, deixa eu te falar uma coisa, segura na mão de Deus que vai dar tudo certo. Pássaro de fibras origens, o futuro chegou, paciência é tudo, você precisa ser diferente dos outros.